Boa tarde pessoal da Arqueologia Popular, meu nome é Marlon Pestana e nessa tarde eu vou mostrar para vocês um dos lugares mais bonitos que eu já visitei. Fica no município de Rio Acima, próximo já a Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. No município de Rio Acima existe uma cachoeira, chamada Cachoeira do Viana, e é um lugar lindíssimo. Então hoje eu vou mostrar para vocês, porque junto a essa cachoeira existe todo um patrimônio edificado, aqui também tinha um quilombo, o quilombo do Viana aqui embaixo que já é registrado. E além do quilombo do Viana, nós temos uma banqueta de mineração para extração de ouro dessa própria cachoeira. O interessante é que a cachoeira é muito alta, nós estamos registrando no GPS aqui mais ou menos 1.100 metros de altitude. Eu acredito que essa cachoeira deve ter por volta de 120, de 120 a 400 metros de queda, sendo que 60 metros de queda livre. Abaixo existe uma plataforma chamada de Cachoeira do Índio, que também faz parte dessas três quedas de cachoeira. Como vocês podem ver atrás de mim, pela altitude, dá para observar todo o horizonte. Eu vou mostrar com mais cuidado para vocês. E essa cachoeira, aqui está a cachoeira, uma cachoeira de altitude. Aqui a gente sente que o ar é um pouco mais rarefeito e que ele é mais fresco, ele é mais gelado. É uma sensação muito agradável. E como patrimônio edificado, nós temos aqui esse tipo de construção. Que é uma construção associada principalmente ao século XVIII, ao final do século XVIII. Que é pedra sob pedra e com pouca alvenaria, com pouca argamassa. Vocês podem observar que são placas. São placas cortadas com algum tipo de abrasão. E servia como vazante para a água da enchente da cachoeira. Eu vou mostrar para vocês mais uma vez. Aqui está a área da cachoeira. Vocês podem observar o quanto é alto. Uma altitude que pode chegar aí até 400 metros de queda livre de cachoeira. E abaixo aqui, eu fui informado que existe o quilombo. Ou a caverna onde os escravos se escondiam para fugir da ditadura da escravidão. É uma caverna já registrada, mas que a gente não conseguiu acesso. Pessoal, a gente sabe que em uma arqueologia popular, nos outros episódios anteriores, vocês viram que sempre permitindo o acesso, enfim, a informações simples, mas que podem trazer de grande lucidação. Aqui, a primeira lição que a gente aprendeu é que patrimônio natural, qualquer patrimônio natural, ele pode vir acompanhado de patrimônio histórico, que é o caso. Então, a cachoeira do Viana, além de ela ser um belíssimo patrimônio natural, ela também é patrimônio histórico. Porque envolveu trabalho, séculos de trabalho, para que toda essa comunidade conseguisse construir isso. E como vocês podem ver, a 1.100 metros de altitude, uma construção tão bacana quanto essa. Bom, pessoal, meu nome é Marlon Pestano, a gente se vê no próximo episódio de Arqueologia Popular. Um abraço!